Olá, boa noite. Sou Roberto Camargo e está começando mais uma edição do Governo Agora. Foi prorrogada a garantia da lei da ordem que está em vigor na Amazônia desde o mês passado para combater as queimadas na região. A decisão foi publicada hoje em edição extra do Diário Oficial. Os agentes das Forças Armadas vão continuar atuando nas áreas de fronteira, nas terras indígenas, nas unidades federais de conservação ambiental e em outras áreas dos estados da Amazônia Legal que solicitarem a ajuda. A TV Brasil já acompanha de perto os preparativos para a Assembleia Geral das Nações Unidas, que acontece na próxima terça-feira. A nossa enviada especial é a repórter Daniele Popov, que já está em Nova Iorque e conversa agora ao vivo com a gente. Boa noite, Daniele. Como é que está a movimentação por aí? Oi, Roberto. Boa noite para vocês aí no Brasil. Aqui são seis horas da tarde, né? A gente está apenas uma hora a menos com vocês. E, Roberto, pelo movimento aqui da rua onde nós estamos, né? Nós estamos na 6ª Avenida de Manhattan. Dá para ter uma noção de como está a cidade. Está tudo muito cheio, trânsito complicado, hotéis lotados. Além de Nova Iorque ser um dos principais pontos turísticos do mundo, a realização da 74ª Assembleia Geral da ONU também movimenta essa cidade, né? E na semana que vem, o presidente Jair Bolsonaro chega aqui para participar da Assembleia Geral. Ele faz o discurso de abertura. Bolsonaro chega na tarde de segunda-feira. Na terça, além de participar da Assembleia, o presidente terá um encontro com investidores no hotel onde ficará hospedado. Quem também vai participar desse encontro com investidores é o ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque, que conversou hoje aí em Brasília com exclusividade com a nossa equipe. O ministro, ele adiantou alguns pontos que serão apresentados a esses investidores nessa reunião de terça-feira. Vamos ouvir. Na segunda-feira de manhã, eu tenho encontros com investidores. Depois, eu me junto à comitiva do presidente da República, que chega no início da tarde. Temos algumas reuniões de coordenação. No dia seguinte, é a abertura geral da Assembleia das Nações Unidas, em que eu também estarei incorporado na comitiva do presidente Bolsonaro. E após esse evento, também teremos encontro com outros investidores, e aí já talvez acompanhado pelo próprio presidente da República. E isso mostrando para os investidores uma boa governança, previsibilidade para os seus investimentos e, principalmente, segurança jurídica e regulatória. E isso tudo dá muita credibilidade ao país. O governo federal está revendo contratos para reduzir os gastos com a conta de luz de prédios públicos em todo o país. Em 2018, o Poder Executivo Federal gastou R$ 1,8 bilhão só com a conta de luz dos órgãos públicos. Um gasto que deve diminuir com a revisão dos contratos de energia elétrica. Dos 150 contratos em vigor no Distrito Federal, 44 já foram analisados. E a economia foi de R$ 6,3 milhões por ano. Uma redução de 6% a 7% nos gastos com luz. É uma busca permanente de eficiência e otimização do gasto público, que é o nosso mandato como servidores públicos e que agora toma uma relevância dada a severidade da restrição fiscal que a gente está vivendo. Agora, o Ministério da Economia, em parceria com a Universidade de Brasília, vai reunir em uma página na internet todas as dicas de como fazer a revisão dos contratos. A ideia é que cada órgão da administração pública federal em todo o país faça a revisão das contas. Aqui no Ministério da Economia, a determinação é que as luzes só fiquem acesas das 8 da manhã às 6 da tarde. Depois do expediente, apenas os gabinetes ficam com energia elétrica. Aqueles servidores que precisam estender a sua jornada de trabalho para além das 18 horas estão vindo trabalhar aqui no gabinete e nós estamos compartilhando o espaço e otimizando de forma que o restante das salas são apagadas a partir das 18 horas. E a gente encerra esta última edição de sexta-feira com um lindo pôr de sol captado pelo repórter cinematográfico Danilo Ferreira aqui em Brasília, nesta tarde quente e seca em que a umidade relativa do ar chegou a 15%. O governo agora fica por aqui. Você acompanha as principais notícias do governo federal pelas nossas redes sociais. Uma boa noite, um ótimo fim de semana e até segunda. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri